Outro dia eu fiz um vídeo falando dos potenciômetros e apareceram algumas dúvidas do pessoal que assistiu o vídeo perguntando várias coisas, mas por exemplo, quais os potenciômetros para usar em determinados tipos de captadores, por exemplo, o single, o humbucker, via de regra, não que seja uma lei imutável, mas é a referência, as Stratos, que a Fender sempre produziu, as Telecasters, que portanto usavam e usam captadores single, sempre saíram com potenciômetros de 250 e a Gibson, com os humbuckers de P90, potenciômetros de 500. Isso porque um captador, primeiro pensando no potenciômetro, quanto maior o valor, mais brilhante o timbre será. Então, não à toa, esses fabricantes decidiram usar potenciômetros de valores maiores em captadores que já são mais fechados, como o humbucker, em relação ao single, que daí usaria um potenciômetro de valor menor. Você pode usar 250 no humbuck, pode até usar 500 no single, de repente um single mais fechado, como o nosso Hot Ceramic, por exemplo, funciona muito bem com 500k. A Fender mesmo, com os vintage noise, por ser um captador mais fechado e eles quererem deixar o timbre mais aberto, mais estalado, com aquele brilho mais para uma extrato, já ia com potenciômetros de 1 mega. Não sei se ainda é assim que é feito, mas eu lembro disso, que no lançamento esses captadores já iam com esses potenciômetros de 1 mega. E por também não ser uma lei, como eu falei, você pode experimentar outros valores, como 300, 350, qualquer valor intermediário ou acima de 500k. Capitadores ativos já usam, já é outra pegada, esses potenciômetros de captadores ativos não funcionam em captadores passivos, porque os caras costumam usar 25, 50 ou 100k. E daí isso num captador passivo fecharia muito o timbre, não ia ficar bacana. Mas você pode sim testar outros valores e surge também uma outra... Ah, nos nossos little, esse tipo de captador já é feito para funcionar com potenciômetros de 250k, porque é uma modificação, é pensado em ser uma modificação bem prática. Você tira um single e coloca um little. Então, no caso de um little, você pode usar, sem problema, potenciômetros de 250k, que já são os que estão nas extratos. Você tira lá um single da extrato e substitui por um little de boa. Agora, alguns little, pensando nessa coisa que eu falei da fender aí, de você querer ficar o mais próximo possível de um single, você pode sim usar 500k nos little também, especialmente nos littles que são feitos para soar com uma pegada mais trateira, como o silent stretch, fica muito bem, fica muito bom com 500k. O single booster fica show também. Já o hot blade, por exemplo, que é um captador bem... É o mais forte que a gente tem e já bem mais grave, ficaria já legal com 500k justamente por ser um captador mais grave. Veja que é uma situação diferente, né? Silent stretch e o hot blade. O hot blade já é muito grave, né? Comparando com os outros little. Então, um 500k ficaria bacana para dar uma amenizada, para abrir mais o timbre. Já o silent stretch, não é um captador grave, mas usaria-se de repente um 500k para ficar mais próximo de um single, né? Mais brilhante mesmo. Então, são coisas que você pode fazer e lógico que vai surgir a dúvida. E no set HSH, HSS? Com o HSH, você pode ver... Primeiro, tem duas situações aí. Você tem guitarras que tem um volume e um tone. Eu usaria aí 500k nos dois, porque são dois humbuckers, embora tenha um single. Agora, guitarras HSH, que tem dois tones, você pode verificar os tones para quais captadores estão funcionando. Por exemplo, se você tiver um tone para o captador do braço, que é um humbucker, você pode usar 500k. Um tone para o single no meio, você poderia usar 250k. Tem guitarras que você pode fazer isso, ou de repente até modificar. Se o tone não tem um tone especialmente para o meio, você pode fazer, mudar a ligação e deixar um tone só para o do meio. E aí, sendo um single, você coloca um potenciômetro de 250k. Ou coloca 500k em tudo. Em HSS, é a mesma coisa, só que daí você tem dois singles e um humbucker. Então, aí você poderia pensar em deixar os tones tudo 250k. E o volume pode ser 500k ou 250k mesmo. Porque como o humbucker seria um humbucker da ponte, que já é uma posição que vai deixar o timbre mais agudo. Você pode, de repente, usar 250k, especialmente, não na palma, mas especialmente em captadores que já tem um timbre mais humbuckers, que já tem um timbre mais agudo. Como, por exemplo, um 84, um Castle 59. Esses captadores poderiam trabalhar muito bem com 250k, sendo o captador da ponte. Então, você tem um set aí, humbucker, ponte, por exemplo. Custom 59 e daí tem o 54 meios e 54 braços. Tá com 150 em tudo, tanto em volume quanto tone. Ficaria massa. Agora, vamos supor que você tenha aí um Zonda, um Napalm, ou até um Distortion na ponte. E dois Hot Ceramic, que são singles já mais fechados, como eu comentei agora há pouco. Esses daí, você poderia tacar tudo 500k. Ficaria melhor. Daí eu nem falaria de 250k para os singles. Tacaria 500k em volume, tone, em tudo. Então, veja que não há uma regra, mas existem situações em que fica melhor usar um ou outro. E você pode fazer essas combinações de acordo com o tipo de captador e o timbre que você quer alcançar. Espero que eu tenha ajudado. Em vez de piorar mais qualquer coisa, me chame que daí eu faço um outro vídeo. Lá no nosso site, se você entrar agora e procurar potenciômetro, você não vai encontrar. Porque a gente está, aos poucos, deixando de vender peças. Ainda tem chave, acho que tem uns dois tipos de chave lá. Mas a ideia é parar de vender as peças e ter só os circuitos prontos. Que é uma forma de facilitar para quem está comprando o captador. Principalmente os soldados, que você pode fazer a instalação sem precisar no soldador, só usando uma chave de fenda. Você pode fazer troca de captador, pode estar sempre mexendo sem precisar refazer soldas ou levar para algum profissional verificar. Isso é especialmente importante, considerando que no Brasil, sendo do tamanho que é, tem local que nem luthier tem. Talvez não seja tão vantagem, vamos dizer, para quem está na capital, em alguma capital, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que tem lugares que as pessoas têm dificuldades de encontrar um luthier. Então, isso aí acaba funcionando. Fora o fato de que você tem essa praticidade e também, como tem menos fios, você tem menos tendência a interferências e isso pode melhorar a questão de ruídos da guitarra. E, como a gente sempre, como eu falei no outro vídeo, a gente sempre quer oferecer o melhor, um conjunto completo. E, realmente, a questão de que quanto melhores os componentes, melhor o resultado final. Então, oferecer os circuitos fechados vai bem de encontro a isso. Acaba ajudando a gente, porque daí a gente garante, vender um circuito bem feito e que garante que a instalação vai ficar perfeita, é melhor para que a pessoa alcance o melhor resultado final, o melhor timbre. E com menos ruídos. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.